É muito importante nós portugueses, nós lisboetas, termos uma certeza. Nós queremos esta Jornada Mundial da Juventude. Nós temos aqui uma oportunidade única de pôr Lisboa no mapa, no mundo. Nós estamos a falar de um evento extraordinário, num momento extraordinário, em que temos pessoas de todo o mundo. E, portanto, isso é o ponto primeiro, é que Lisboa quer muito, que eu quero muito e que todos queremos muito ter esta Jornada Mundial da Juventude. E, portanto, quando nós queremos um evento de uma dimensão, que vai ter um milhão e meio de pessoas, quando olhamos para aquilo que vai ser um terreno com 100 hectares, nós nunca tivemos um evento deste nível. E eu penso que talvez no futuro, nas nossas vidas, não voltamos a ter um evento deste nível. Nem desta capacidade, nem com este tamanho, nem com esta capacidade de unir o mundo e de sermos o centro dessa tolerância e dessa paz. Nós estamos a falar de uma infraestrutura para o futuro de Lisboa. Nós estamos a falar de algo que tem uma dimensão... Eu só queria dar para que as pessoas estivessem em consciência. Nós estamos a falar de uma infraestrutura que vai ter duas mil pessoas em cima. Portanto, é uma infraestrutura para o futuro do nosso país. E, mais do que isso, a questão aqui é se nós queremos ou não ser, naqueles dias, o centro do mundo como vamos ser. Com jovens de todo o mundo que vão estar nesta cidade. E o retorno, acreditem, que vai ser multiplicado, tudo isto que vamos investir, por 10 ou por 20, eu não tenho dúvida, que vamos ter um retorno enorme.